Abertura A Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro dá início à sessão solene da congregação de incorporação dos professores titulares. As professoras Márcia Ramos e Silva, Maria Tavares Cavalcante, Núbia Versosa Figueiredo e Sheila Knup Feitosa de Oliveira. Para compor a mesa de honra, convidamos o magnífico reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto Lerner. A vice-reitora, professora Denise Fernandes Lopes Mais Cimeaco. O vice-decano do Centro de Ciências da Saúde, professor Luiz Eurico Naissiute. O diretor da Faculdade de Medicina, professor Roberto de Andrade Medronho. Muito bom dia a todos, muito bom dia a toda a comunidade do FRJ que está aqui presente, os convidados. Agradeço a honra de presidir esta sessão importante para a nossa Universidade e peço que todos acompanhem um minuto de silêncio pelo assassinato da Marielle e também do seu colega de trabalho, enfim, o Anderson. Nós entendemos que isso é um momento muito grave para a cidade do Rio de Janeiro e é importante que a Universidade possa fazer essa manifestação. Hoje é um dia muito especial para a nossa Faculdade de Medicina. Em sessão solene, serão incorporadas novas professores titulares. Professora titular da área de dermatologia, professora Márcia Ramos de Silva, professora titular da área de psiquiatria, professora Maria Favácio Cavalcante, professora titular de anestesiologia, professora Núbia Bersosa Figueiredo, professora titular de pediatria, professora Sheila Knupi, feitosa de agulia. Mantendo nossa tradição, elas também, nesta ocasião, receberão a medalha que é dada a todos os titulares da congregação, uma medalha acunhada pela Casa da Moeda. A cerimônia de hoje é prova viva da punjança da nossa Faculdade a despedir todos esses percalços. Estamos incorporando na nossa congregação quatro professoras titulares que, com mérito e muita dedicação, conquistaram o último estágio da carreira universitária. Gostaria de destacar que, dentre as várias instituições de nossa igreja-congregação, duas são muito especiais para nós. A primeira, ao acolhermos os novos docentes, quando ele é apresentado aos membros da congregação por um colega da sua área e, na ocasião, ele apresenta as suas expectativas e propostas para a nova carreira. A segunda, quando são incorporados novos titulares, coroando uma carreira exitosa desses colegas. E convidamos o magnífico reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro para fazer a entrega da medalha, a professora Maria Tavares Cavalcante. Confesso que ontem, quando devia ser umas 11 horas da noite, a minha filha me mandou um zap, dizendo que a nossa vereadora Marielle tinha sido assassinada, eu me perguntei, como vamos fazer essa cerimônia no dia seguinte? Mas, imediatamente, o pensamento que se seguiu, não. É exatamente por isso que nós temos que estar aqui. Meus amigos e amigas, entre os quais incluo todos os que compartilham comigo a doce tarefa de manter o IPUB vivo, cuidando muito bem dele, para que, da mesma forma que eu recebemos das gerações que nos precederam, possamos transmiti-lo pujante para as gerações que nos sucederão. E, na verdade, já estão ali, compartilhando conosco desse cuidado e, aos poucos, nos sucedendo, bem como todos aqueles e aquelas que dedicam suas vidas à nossa querida UFRJ. 16 anos na gestão do IPUB e, por um período menor, mas não menos rico, na chefia do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Faculdade de Medicina, e revelaram inúmeros heróis do cotidiano de nossa universidade. Desde aqueles que ocupam cargos considerados de maior responsabilidade e, certamente, de maior visibilidade, reitores, pró-reitores, decanos, diretores, professores, mas também e, sobretudo, aqueles que, muitas vezes, só nos damos conta da importância fundamental no dia em que eles nos faltam. A secretária dedicada, a chefe de pessoal, aqueles que cuidam do financeiro e das compras, os administradores, os síndicos, o organizador do arquivo, o profissional da limpeza, etc. A lista é infinita. Sem todos nós, não estaríamos aqui hoje, mantendo a nossa universidade, que fará 100 anos em breve, e a nossa querida Faculdade de Medicina, uma senhorita de mais de 200 anos, ambas vivas e vibrantes, formando, ano após ano, as gerações que constroem o nosso país. Bom dia, então. Compartilho com vocês algumas reflexões de uma maneira muito breve e a primeira delas é uma pergunta que me foi feita quando prestei o concurso para professor titular da Faculdade de Medicina. O que significa ser uma professora titular do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da UFRJ? Como quase tudo em minha vida, chego a este título sem ter refletido muito sobre ele. Foi assim quando passei para o vestibular de medicina na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 1980, queria ajudar pessoas, queria ser útil, queria contribuir para que o nosso país pudesse melhorar a condição de vida de seus cidadãos. E a medicina me pareceu uma profissão no qual todos esses ideais poderiam se realizar. Foi assim quando entrei na residência de psiquiatria, no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, em 1986, quando fiz concurso para professor, em 1994, quando assumi a direção clínica do IPUB, em 2002, a chefia do Departamento de Psiquiatria, em 2008, e a direção geral do IPUB, em 2010. Com a titularidade, entrando na progressão da carreira docente do Magistério Superior, e eu tendo currículo e tempo para isso, o caminho natural era prestar o concurso. E aqui estou, e estar aqui hoje para mim, compartilhando com todos vocês, é motivo de uma enorme alegria. Mas esta reflexão do que representaria ser uma professora titular da Faculdade de Medicina da UFRJ, só começou a me inquietar há bem pouco tempo. Mais precisamente agora, que já vislumbro o fim de uma longa e bela jornada na condução do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, junto com tantos de vocês que estão aqui comigo hoje. Alguns membros da banca no concurso me fizeram essa pergunta. Agora que você será uma professora titular de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da UFRJ, quais são os seus planos? Não sei se tenho planos explícitos. De muitas formas, a vida vem me conduzindo. E desde 2015, iniciamos na UFRJ, junto com a professora Vera Alfom, a professora Cátia, que estão aqui, que também me dá uma alegria muito grande. O professor Medrões já falou desse projeto no discurso dele. O internato de saúde mental da UFRJ, integrado com a medicina de família e comunidade. Dois departamentos da Faculdade de Medicina, o Instituto de Psiquiatria, o Serviço de Psiquiatria e Psicologia Médica, o professor Marco Antônio Brasil também está aqui, do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Só nós, na Faculdade de Medicina e no campo da saúde da UFRJ, podemos reunir todos esses atores juntos na construção de uma proposta. Só isso já me parece, e me parece, e continua sendo um desafio enorme e uma proposta altamente inovadora e revolucionária dentro da nossa universidade. Isso, o internato, me fez retornar à Faculdade de Medicina, ao contato com os alunos da graduação. As questões referentes ao ensino médico em geral e ao ensino da psiquiatria e da saúde mental em particular. Ensino para médicos que não necessariamente farão a especialidade de psiquiatria. Até então, eu me viro sempre envolvida com a formação de médicos, psiquiatras e profissionais da saúde que tinham como escolha central a psiquiatria e a saúde mental. Agora é diferente. Nós vamos ensinar psiquiatria e saúde mental para todos os médicos, de uma forma geral. Isso me abriu um mundo novo a ser explorado, com possibilidades de mergulhos cada vez mais profundos e é tarefa para muitos anos. A aposta é alta. Formaram os alunos de medicina da UFRJ e saúde mental através da vivência na atenção primária à saúde. Isso parte de uma série de pressupostos. A altíssima prevalência de transtornos mentais na APS, como já mencionou o professor Medrônio. A experiência dos médicos generalistas com pacientes com transtornos mentais, que é fundamental, porque uma das coisas muito graves que acontece com os nossos pacientes é que eles têm uma expectativa de vida, em geral, 20 anos menor do que a população em geral. E muitas vezes é porque eles chegam nos serviços de saúde e não são atendidos, porque os profissionais que ali estão não se sentem incapacitados para lidar com eles. Então, esse é um aspecto fundamental de a gente poder formar esses nossos alunos da UFRJ dentro do campo da atenção primária na saúde mental. Bem como uma discussão muito ampla, abrangente e necessária sobre a subjetividade que permeia tudo o que diz respeito ao humano e o contexto sócio, político, econômico e cultural no qual esse sujeito se insere. Em um país como o nosso, desigual ao extremo, colocar 200 alunos e quase 30 professores espalhados pela nossa cidade, uma cidade partida, isso por si só já seria algo extremamente revolucionário e inovador em nossa faculdade e em nossas vidas. A cada terça-feira à tarde, e que cruzo o túnel e me aproximo da clínica da família Vitor Vale Manguinhos, me emociono ao ver um dispositivo de saúde daquela qualidade naquele território tão vulnerável, tão explorado, tão esquecido, tão violentado. Entrar na clínica e passar pela sala de espera cheia de gestantes, recém-nascidos, crianças, muitas crianças, senhores e senhoras idosas, é sempre um sopo de esperança. A comprovação de que dá para fazer, dá para ser diferente. É possível termos um país mais econômico e, consequentemente, mais justo. O tempo que temos é curto, no entanto, não gostaria de encerrar essa pequena fala nesta cerimônia de posse como professora titular de psiquiatria, sem mencionar um grupo de pessoas muito especial, que mencionou muito do que sou hoje. Desde o início da psiquiatria, antes mesmo de me tornar médica, ainda estudante, meu interesse e curiosidade foram despertados por um grupo de homens e mulheres que pareciam viver em um mundo muito próprio, do qual era difícil nos aproximarmos. Falavam e viam coisas que, aparentemente, só eles viam e ouviam. E, no entanto, pude perceber desde sempre que a sensibilidade deles era enorme e que talvez vissem e ouvissem coisas que nós não tínhamos a capacidade de alcançar, mas que falavam muito da verdade do mundo e da nossa própria verdade. Entrar no mundo desses pacientes psicóticos, tentar me colocar na mesma paisagem que eles, sempre foi um exercício difícil e fascinante ao mesmo tempo. Minha gestão no IPUB pautou-se desse desejo. Espero ter conseguido, em parte, fazer do IPUB a casa de todos e, sobretudo, dos nossos pacientes, usuários e seus familiares. Por fim, uma pergunta que o poeta já nos fez e que repito aqui agora, pois ela é, para mim, um questionamento cotidiano e permanente. Existirmos. A que será que se destina? Para esta pergunta, só encontro uma resposta. Se existir tem algum sentido ou algum destino, este sentido só pode ser amar. Amar sem medidas, simplesmente amar. E retornando agora para o início da minha fala, onde eu, mais uma vez, lembrei a morte e o assassinato da vereadora Marielle, hoje de manhã, ouvindo as notícias, eu ouvi que, no dia 8 de março, no Dia da Mulher, ela botou, numa dessas coisas que se seguem na internet, uma mensagem para as mulheres, onde ela dizia que era importante a gente ter resistência, afeto, luta e esperança. Marielle vive! Aplausos 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 Então, esse dia 15 de março de 2018, nessa cerimônia de posse de incorporação dos professores titulares, algumas coisas são muito marcantes. Primeiro que são quatro titulares mulheres, e ao mesmo tempo, uma coincidência triste, que foi o assassinato da vereadora Marielle ontem, à noite, uma guerreira, uma ativista. Então, mostrando a importância de nós, mulheres, podermos continuar esse trabalho, que, de alguma forma, se nós chegamos até o posto titular, é porque dedicamos uma vida ao nosso campo de conhecimento, aos nossos alunos, aos nossos pacientes, e à universidade. E agora, como titular, essa responsabilidade ainda aumenta mais, porque consolida essa posição de liderança, dentro de um determinado campo do saber, e é aí a responsabilidade, é a gente poder continuar produzindo nesse campo, agregando mais pessoas nessa produção, sempre num caminho ético, num caminho de responsabilidade, e, sobretudo, também responsabilidade social, num país como o nosso, dividido, partido, com uma desigualdade imensa. Então, a nossa responsabilidade é não só dentro da UFRJ, mas, a partir da UFRJ, conseguir uma transformação, em caminhos melhores, para toda a população do nosso país. Obrigado. 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 Obrigado.